Este programa Luz Ocan TV é patrocinado pela firma LaPoints RV Center. Mais informações 256-5566. Olá e bem-vindos ao programa do Luz Ocan TV, convosco Josie Marques. Hoje em Winnipeg, informação sobre um cinema luso-canadiano que foi então filmado em Portugal e também aqui em Winnipeg temos os artistas e temos o professor e o diretor do cinema. Este filme vai dar agora no fim de semana, começando dia 11 de janeiro, no Cinematec, no número 100, Arthur Street. Portanto, vamos começar o programa a mostrar um bocadinho deste tal cinema. Vamos lá. Podes emprestar-me o meu dinheiro? Para quê? É para visitar uma amiga em Canadá. Quem é? Chama-se Sophie. Ah, tu não tens namoradas. Não vais de viagem? Para Canadá. Canadá. É queimado de frio. Queimado de frio? É sério. Vêes estas partes negras? Está tudo morto. Estás comedores? Já alguma vez estiveste no Canadá? Não. Vêes estas partes negras, porque eu te disse que eu estava morto. Sim. E então agora connosco, para nos dar um bocadinho mais de informação, o ator principal do cinema de The First Winter, o primeiro inverno, Roberto Vilar. Bem-vindo ao nosso programa, Roberto. Muito obrigado, Josi. Ah, prazer. Agora, primeiramente, a ideia para este cinema, de onde veio? A ideia veio do realizador, o Ryan McKenna. Ah, sim. Portanto, ele é canadiano, não é português. Ele é canadiano, não é. E o cinema é mesmo à base de um indivíduo que vem de Portugal visitar uma colega aqui, um Winnipeg, mas vem no meio do inverno, não é? Ele vem no meio do inverno. Sim. E então foi escrito em português e em inglês e com tradução, quando se fala português para inglês, portanto, quem não fala bem português não tem desculpa de não ir ver, não é? E diga-me, Roberto, gostou de fazer? É o primeiro cinema que faz? Eu gostei muito de fazer. Eu gostei muito de fazer. Foi o meu primeiro parte, assim, de um filme, assim, feature, um filme grande. Pois. E então, quando é que começou a gostar de querer ser atriz? Eu gostei, eu comecei, assim, quando eu estava andando na universidade, assim, no 97, 98. Sim. E é tão breve, um cinema, assim, tão importante de ser? Ah, desculpa. Portanto, este cinema agora grande, em poucos anos, começou em 97 e já está num filme. A gestão de um filme, ah. Um filme, parece incrível. Eu vi, tive a oportunidade de ver o filme ontem à noite e o que eu notei no fim do filme é que a sua família também ajudou. A minha família também ajudou. O meu pai, o meu pai faz parte do meu pai no filme. Sim, eu adorei aquela parte porque via-se que era mesmo íntima, não é? Foi muito terrorizada. Roberto, tu vieste para o Canadá, mas não tiveste a experiência que este coitadinho do pobre, como eu digo, teve em vir já de adulto, nunca ter visto neve, nem nada em vir. Tu vieste com quantos anos para o Canadá? Eu tinha sete meses. Sete meses? Então, mal te lembras. Tu és mesmo canadiano, não é? Sou a mesma canadiana, não é? Sim. Eu gostei muito também foi ver as imagens que, portanto, desse muito é o Porto e início, eu acho que não estou a estragar nada do cinema a dizer que começa no Porto a vida, portanto, também usaste o nome Roberto no cinema, do Roberto a vida dele no Porto e, de repente, decido, não vou dizer porquê, vir ao Canadá, não é? E tiveste que filmar muito na rua, foi eu que ouvi. Nós, no Portugal, nós filmamos muito na rua. Nós estivemos lá três semanas e quase todo dia nós filmamos sempre. Muitas, assim, cenas das ruas. E a música, Mália Rodrigues. Mália do 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 Rodrigues. Sim, portanto, quem gosta de música também vai gostar. E a ideia, vamos agora, então, falar brevemente com o relezador do filme, que é o Ryan, que nos vai juntar e vamos a mostrar mais um bocadinho do cinema. Estas imagens que falámos um bocadinho do Porto, que deu-me mesmo saudades para voltar, não é? E até vamos falar com ele, porque já que foi a ideia dele, eu estou muito interessada, porque ele é canadiano, não é português, não é? É verdade. Sim. Mas tu ajudaste-o com aquelas coisinhas pequeninas, portuguesas, que eu acho que era impossível um canadiano conhecer. Eu ajudei muito, assim, assim, quando o Ryan deu-me o script, era tudo em inglês, mas eu ajudei a traduzir em português as palavras deles para as cenas portuguesas e depois quando nós fomos filmar em Portugal, eu ajudei, assim, com as outras coisas. E os teus pais também ajudaram com alguma coisa nisso? Meus pais ajudaram muito. Nós ficámos na casa de meus pais ali, em Portugal, e quando nós estivemos lá, meus pais fizeram a comida, deixaram nós dormir ali e ajudaram muito. Pronto, é uma boa prenda para um filho, uma boa recordação, não é? Então vamos ter uma pausa pequenina para a publicidade e voltamos entre momentos. Até já! La Pointe's RV Centre in Winnipeg, Manitoba, é o último RV dealer for travel trailers, 5th wheels, e hybrid trailers. We offer the largest RV selection in Western Canada and the latest in design and technology from top quality manufacturers, making any one of them the perfect fit to fulfill your getaway needs. La Pointe's RV Centre is a family-owned RV dealership with years of experience in working with our valued customers to help them make confident buying decisions. Here at La Pointe's RV, we offer everything from RV selection, service, and parts, all at one convenient location. La Pointe's RV Centre also makes it easy to secure financing on any budget. Our experienced sales staff is eager to share its knowledge and enthusiasm with you. Let our La Pointe's family serve you by scheduling your own RV experience at 1-888-511-4048 or visit us at 136 Lakeside Road. Welcome back, and now I am speaking in English because like the movie, we are advertising, well, not really advertising, but telling the community about a Portuguese movie being shown in the community, informing you of. The movie was done in Portuguese in English, and so we're now going to do the interview. We finished the interview, we finished the interview in Portuguese, now the interview in English with Ryan McKinnon, whose idea actually started this movie, is that not right? Yeah. Yeah, I, you know, I was living a very, very cold and desolate winter a few years ago, and I thought, you know, it would be interesting to show a contrast of someone coming from someplace that was really warm, and there was a lot of vibrant, it was a very vibrant kind of community and whatnot, and contrasting that with like the isolating Winnipeg winter, and I thought it would be great to work with Rob Villar, who's a local actor, and I was a fan of his work, and we had worked together before, and I knew he was from Portugal originally, and, you know, of course, I'd never been to Portugal, but I Google Imaged it a few times, and it looked like a pretty beautiful place. So is that where the idea was, from knowing, Robert, that you thought, well, how about Portugal? Let's use Portugal as the contrast to Winnipeg? Exactly, yeah. I had no knowledge of Portugal, I don't speak Portuguese. You know, I was interested in Portugal, but the reason was Rob, yeah. So out of a friendship, the story is actually pretty amazing. The one thing, we were speaking a little bit earlier, and I found the artistic impression of the isolation we experience here in the winter, compared to a southern European, like Portugal lifestyle, which is very social, very outdoorsy, very, it's all about, well, we've had dinner, let's go out for a walk and just walk, right? Right. And here is simply something we can't do. And it was interesting that it was a friendship that made the movie, because the movie itself, it's because of the friendship that the character, the actor, comes to Winnipeg. And it was a very unique story. I certainly don't want to give too much away, but it's because of something that happens with this friendship, that Robert comes with all good intentions. But he receives not just the shock of cold weather, but the shock of not having that social welcoming, you know, welcome, you know, to come visit me, welcome to my home. How did you manage to pinpoint that so well, to show that so well? Well, I mean, a lot of it was just an observation of Rob. I mean, a lot of the characters' details were elements of Rob, like he is a DJ, so I made him a DJ, you know. He's a very kind of warm and also sometimes shy person, so I thought I'd incorporate those characteristics into his character. And also just kind of when I got to Portugal, one thing you'll notice is that the food is a big part of the Portuguese sequence. And we stayed, Rob's parents have two homes in Portugal. One of them is in Manson. And food was a big thing for them. So immediately I just kind of wrote that into the script. And then when you get to Winnipeg, the food is not such a big thing. It's more about the drinking. Exactly. Yeah, and that's more of a, you know, kind of an epidemic that you see in kind of the poor communities in Winnipeg. Now, this is not the first movie you've ever worked on. You have some pretty interesting credits on the back of the DVD. Why don't you tell us a little bit about that? Um, yeah, I've recently, um, I've made, uh, two documentaries for, uh, MTS, Winnipeg On Demand. Um, one of them is, uh, a honky-tonk movie. It's called Honky-tonk Ben, and it's about, uh, my great-uncle who made, uh, honky-tonk pianos that were in, uh, piano bars all over the Midwest. And my newest one that's going to come out soon is, um, on this guy named Greg Klimke, who basically was Guy Madden's producer and John Pace's producer. And he kind of launched that, uh, Winnipeg style of film back in the 80s. It's a, it's a very unique, uh, very unique, I think, to Winnipeg, that style of filming where it's very subtle yet so powerful at the same time. Um, some of the scenes, some of the winter scenes in your movie show that where Robert is walking so alone, and the wind is just howling, and you just feel it. You really just feel it. I think you did a wonderful job of, uh, showing the contrast between winters, and also how the person's character survives, both being able to switch from such a social lifestyle to such a solitude, and somehow make it. Uh, I think that shows great character development, and, uh, I hope to see more of your features. I'm glad you mentioned a couple that are coming up, so check out, and, uh, Robert, what's your next movie? My next movie is, um... Or play, I mean, you are an actor, it could be either. Yeah. Um, my next movie is, it's actually, it's a, it's a short film that's directed by a local filmmaker called Matthew Rankin, and it's called Monarsky Shoot Mortal, which is a story about Andrew Monarsky, which was this, uh, World War II, um, Air Force soldier from Winnipeg. Mm-hmm, and we have a part of the city known as Monarsky, and clearly named after him. Yeah. Robert and Ryan, thank you so much for making the time to come give the Portuguese community a little bit of information about this movie that we'll be showing starting January 11th, at Cinematheque, which is 100 Arthur Street, so we hope the Portuguese community goes out and supports, so that we could have more movies and more shows about the Portuguese community. Thank you again for coming by. Thank you for having us. Yeah, all the best in the new year. Thank you. Portanto, agradecemos muito ao Ryan e ao Roberto por nos vir dar esta informação sobre um filme português, luso canadiano, como nós dizemos português canadiano. Vão ver muitas imagens de Portugal, música portuguesa e também certas imagens aqui da nossa cidade e que nos vai relembrar, talvez não tanto os nossos tempos de emigrar recentemente para o Winnipeg, mas aqueles tempos antigos quando uma pessoa via sem saber por onde vinha, sem saber o que neve era, sem saber o que o frio e se está sozinho era. Portanto, esperamos que todos vão suportar estes artistas no próximo fim de semana, sim? Portanto, Josie Marques, Luso Can TV. Até à próxima. Acropo Funeral Chapel É uma das mais prestigiadas casas no setor funerário, servindo a comunidade do Winnipeg há mais de 50 anos, sempre com a mesma simpatia, dignidade e honestidade. Aqui encontrará um ambiente familiar com espaços reservados para a sua família, sala de recepção para convidados e duas capelas para o serviço de fúnebre. Temos ao seu dispor um showroom com todos os nossos produtos para que encontre sempre o que mais necessita. O nosso grupo de colaboradores estará sempre pronto a ajudá-lo, apresentando as soluções que mais se adequam à sua família, bem como ajudando-o com toda a documentação e financiamento. Na Cropo Funeral Chapel, consideramos que você é parte da nossa família. Visite-nos na Main Street, número 1442, ou telefone para o 586-8044. Les décidé de fazer aтьсяrupção que mais se adequam à transmissão. Eles são todos iguais. Eles são todos iguais. No inferno ou no céu, venha diabo e escolha um. Eles são todos iguais. Eles são todos iguais. Não acredito em nenhum. Eles são todos iguais. No inferno ou no céu, venha diabo e escolha um. O meu homem vai para seu. E diz que gosta de mim Ainda dá uma pra caixa Gosta de viver assim O meu vai para o inferno Porque embora não pareça Já por três vezes me pôs Dois bonecos na cabeça Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha de abrir e escolha um Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha de abrir e escolha um O meu homem vai para o seu Mas que grande sorte a minha Lá em casa ele faz tudo E eu sou uma rainha O meu vai para o inferno E eu não sei se não irei Por três vezes ele pecou Outras tantas eu peguei Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha de abrir e escolha um Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha de abrir e escolha um Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha de abrir e escolha um Eles são todos iguais Eles são todos iguais Os portugueses espalhados por todo o mundo Têm realmente levado consigo A nossa música As nossas festas As nossas tradições E souberam ensinar aos seus filhos Todos esses valores E esses filhos Ensinam os seus filhos E esses os seus É bonito ver Estes jovens filhos de portugueses Mas não nascidos Em Portugal Abraçarem a nossa bandeira E sentirem Tanto orgulho De dizerem Que são portugueses E expressarem esse orgulho Dançando Cantando E festejando À nossa maneira Há este povo que adoro De trabalho e devoção Com suas festas E herança Celebram fé e tradição Nossa Senhora de Fátima Do Monte e da Assunção Da ajuda e do Rosário Das dores e encarnação À nossa maneira É que eu gosto mais Podem haver outras Mas já nunca são iguais A festa portuguesa É que eu gosto mais E tenho a certeza Que as outras não são iguais À nossa maneira É que eu gosto mais Podem haver outras Mas já nunca são iguais A festa portuguesa É que eu gosto mais E tenho a certeza Que as outras não são iguais Espírito Santo e São Bento Santo Cristo e São João São Jorge, Santa Luzia São Pedro e Santo Antão Santo António, Santo Amaro Nossa Senhora da Paz e da Luz Santa Cecília, São Francisco São José, São Martim E Bom Jesus À nossa maneira É que eu gosto mais Podem haver outras Mas já nunca são iguais A festa portuguesa É que eu gosto mais E tenho a certeza Que as outras não são iguais À nossa maneira É que eu gosto mais Podem haver outras Mas já nunca são iguais A festa portuguesa É que eu gosto mais E tenho a certeza Que as outras não são iguais Nossa Senhora dos Milagres Luz, Guadalupe e Piedade Das Angústias e do Carmo Espreta e Santíssima Trindade Nossa Senhora da Ajuda Boa Nova, Socorro e Pilar Misericórdia, Livramento Tantas mais A festejar À nossa maneira É que eu gosto mais Podem haver outras Mas já nunca são iguais A festa portuguesa É que eu gosto mais E tenho a certeza Que as outras não são iguais À nossa maneira É que eu gosto mais Podem haver outras Mas já nunca são iguais A festa portuguesa É que eu gosto mais E tenho a certeza Que as outras não são iguais A nossa maneira é que eu gosto mais Podem haver outras mas já nunca são iguais A festa portuguesa é que eu gosto mais E tenho a certeza que as outras não são iguais A nossa maneira é que eu gosto mais Podem haver outras mas já nunca são iguais A festa portuguesa é que eu gosto mais E tenho a certeza que as outras não são iguais A nossa maneira é que eu gosto mais Podem haver outras mas já nunca são iguais A festa portuguesa é que eu gosto mais E tenho a certeza que as outras não são iguais A nossa maneira é que eu gosto mais Podem haver outras mas já nunca são iguais A festa portuguesa é que eu gosto mais E tenho a certeza que as outras não são iguais Transcrição e Legendas Pedro Negri Um certo dia as velhas da minha terra Fizeram guerra contra os velhos solteirões Para aqueles todos que ainda se aguentassem Que bem prestassem com suas obrigações Porque há velhotas que precisam muita ajuda De certos velhos que delas sabem cuidar Entre as idades dos 70 e 90 Desde que haja ferramenta para trabalhar Se as velhas estão atrevidas Também os velhos às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam e têm muita razão Pois uma velha para onde fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha febre e fica quente Há que haver velho para bater esse valor Há muita velha que não sai do seu terreiro E só lá anda porque é velha que é aleijada Vive sozinha, leva a vida num braseiro Mas tem bombeiro de hora marcada Há outras velhas que vivem desesperadas Ao abandono sem ninguém que as dê a mão Pois se protestam e se dão muitas piadas Pois são bem dadas e com razão Se as velhas estão atrevidas Também os velhos às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam e têm muita razão Pois uma velha quando fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha febre e fica quente Há que haver velho para bater esse valor Se as velhas estão atrevidas Também os velhos às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam e têm muita razão Pois uma velha quando fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha febre e fica quente Há que haver velho para bater esse calor Pois uma velha quando fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha febre e fica quente Há que haver velho para bater esse calor É muito franca no que diz e tem um valor O Oceano foi meu nome e meu coração foi no Oceano E é muito franca no que diz e tem um valor O Oceano e até o alto Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.